Música Estamos à beira do lago Curaquecuara. Esse é o nome da vila próxima aqui, com 5 mil habitantes, bairro pobre da cidade, de periferia. Assim como eles, várias comunidades estão isoladas, não tem quase informação sobre o que está de fato acontecendo. Sabem apenas que tem uma grande doença, assombrando o mundo. As comunidades do interior do Amazonas já estão sem o combustível, que dá a eles um pouco de luz. A grande maioria já não tem alimentos, a não ser a farinha e o peixe. E aqui na cidade de Manaus, a grande tristeza e muito desespero. As pessoas só sabem que existe uma ameaça às vidas, tentam se proteger como podem e se horrorizam, se apavoram com a situação. Temos que a asa de socorro pode ajudar, pode aliviar os dias, aliviar as necessidades e pode demonstrar amor, pode demonstrar a preocupação que Deus tem por eles, para que não se sintam isolados e esquecidos. Vamos demonstrar amor para essas comunidades. Precisamos chegar, é longe, é caro, mas a nossa presença pode trazer alegria para muitas famílias no interior. São 750 famílias que queremos ajudar. As cestas de alimentos precisam de ter itens que chegam a 150 reais comprados aqui. Eles também precisam de itens de higiene que não têm e nesse momento se faz necessário. Ajuda a nossa equipe a chegar até as comunidades do Médio Rio Purus. Podemos fazer isso em poucos dias, conforme conseguirmos levantar os recursos necessários. Ajuda a nossa equipe a chegar até as comunidades do Médio Rio Purus.